Olá, bem-vindos, signo de escorpião, signo de água, que estão atiradas para vocês, para saber se o vosso ex ainda pensa em você, se vai comunicar com você. É assim, escorpianos, o vosso ex parece que está rompendo uma relação que ele está tendo com alguma outra mulher. Se ele ainda não rompeu, ele vai romper, ele vai terminar essa outra relação. Ele, de um momento, seu ex está um pouco sofrendo, pode ser até uma pequena depressão na sua vida. Porque ele ainda tem sentimentos por essa pessoa com quem ele está envolvido ou com quem ele vai terminar. É por isso que ele está um pouco sofrendo. Mas eu digo que haverá comunicação com vocês novamente. Ele está um pouco confuso, mas haverá. Ele até está pensando em uma reconciliação com você e propor a você um novo começo de uma relação. É isso que ele está pensando. É isso aí, meus amores. No momento, ele está um pouco com depressão, passando por algum mau rato, né? Parece que ele está saindo de uma relação, ou que essa relação está terminando, que ele tenha com outra pessoa. E ele vai pensar seriamente em reconciliar-se com você. É isso aqui. Você pode esperar porque ele vai dar notícia. Vai sim. Ele vai querer voltar e propor a você, talvez, perguntar pelo seu perdão. E... Para você perdoar ele. E ele vai dizer que... Se você está disposta a começar um novo começo de amor com ele. É isso que ele está pensando em fazer. Só eu desejo muita sorte. Eu espero que se dê esse vídeo para muitos de vocês, né? E... Muita sorte do fundo do coração. Se gostaram, deixem um like. Se é novo no canal, se inscrevam. E é isso aí. Não perca a esperança, não, escorpianos, tá? Um beijo, meus amores. E aí